. 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 torre, vá rala, resultado final, tantos pontos, segundo lugar, menos que você, terceiro, menos que o segundo e que você, é nós, ganhamos, pronto, domingo que vem, tamo aí, só isso, até semana que vem, vamos fazer um sódio, olha como é que faz sódio, me dá a caixa aí, olha como é que faz sódio, galera, sódio, Poseidão, vamos, vamos, preciso de um mac, tá, o mac tá no portal, pronto, acabou, dois shaman, acabou, agora é só botar killer nessa porra aí, mete a porrada agora, eu sou só, caiu de um, me emburra cara, matou um coi, deixou um velão aqui, par cara de mal, fica puto, aí Márcio, respeita o tempo, não vou nem comentar nada, vou só pegar de novo, eu não falei nada não, 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 neto, eu tô comentando só aqui, a gente fez uma passada, 27, dessa vez fizemos 28 com a menos, só pra deixar isso claro, é, ô, seu, eu não vou nem falar nada seu pau no cu, que alguém estava no banheiro, e só tinha um no urâmbro, tu prestou atenção nisso também, seu Zé Roel, então a gente fez em menos tempo, não, tira a moona, aí, ó, sódio, P, Q, chamou o negócio, é só, ah, tava explicando aquilo, Abimael, não perdeu nada, não perdeu nada, ele tá explicando, mas não perdeu nada, ó, como é que acontece o BC, foi assim, Abimael, vá 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 vá, beijo